Olá, alunos! Vamos resolver os exercícios agora da disciplina de fundamentos de programação. Espero que vocês tenham tentado resolver sozinhos. Quem ainda não tentou pausar os vídeos, tenta resolver antes e depois assiste à resolução. O primeiro exercício, então, exiba uma variável do tipo char na tela. Depois, tente adicionar o valor 1 à variável e a imprima novamente. Vamos lá. Já tenho aqui o deve ser mais aberto. No começo, para vocês treinarem, escreva do zero. Deixa em branco aqui, para vocês irem pegando o jeito de escrever as palavras, se familiarizar com a linguagem de programação. Então, stdio.h Intimain A gente vai ter que criar uma variável char, ele quer que imprima o valor da variável na tela. Então, eu vou chamar essa variável de letra e vou colocar como valor para ela a letra A. Bem simples. Lembrando que todo o valor char tem que estar entre aspas simples. Tem que exibir na tela. Vamos lá. printf letra dois pontos vou colocar a porcentagem C, porque é um char, né? E vou colocar para pular uma linha. Esse é o primeiro parâmetro da função printf. A primeira informação que a gente passa para a função printf é o texto que ela vai imprimir na tela. Essas informações que são passadas para as funções são chamadas de parâmetros. Então, isso daqui é o primeiro parâmetro. Então, coloco o vírgula e vou colocar o segundo parâmetro, que é a variável A, e aqui ponto e vírgula. Então, essa função printf eu estou passando dois parâmetros para ela. Outra coisa, eu sempre chamo de texto isso daqui, o texto que vai ser impresso na tela, mas eu vou começar a chamar de string. Então, pode ser que tenha hora que eu chame texto, hora que eu chame string, porque string é o nome técnico disso daqui, em inglês. Mais para frente na disciplina, a gente vai aprender melhor o que é uma string. Mas, por enquanto, você pode chamar de texto ou de string. String se escreve desse jeito aqui, ó. String. Beleza? Vamos colocar agora o return zero e rodar para ver se funcionou. Deu algum problema. Ah, o nome da variável é letra, não é A. Então, vamos lá. Nome da variável, letra. Vamos rodar. Então, está aqui, ó. Letra A imprimiu na tela. Funcionou o programa. Se fosse X, será que ia funcionar? Vamos testar de novo aqui. Funcionou, ó. Letra X. Legal. Mas não acabou. Depois, tente adicionar o valor 1 à variável e a imprima novamente. Tá bom. Então, a gente vai adicionar o valor 1. X é igual a X mais 1. O que vai acontecer aqui? Vai pegar o valor que estava em X, vai adicionar 1 e vai guardar na variável X. Adicionei 1. Ou podia ficar assim mesmo aqui, ó. X mais 1 aqui também ia dar certo. Ou eu poderia colocar aqui, né? X mais 1, né? Lembra que eu também posso colocar contas aqui. Tanto faz. Vou deixar pelo jeito mais curto. Eu só vou adicionar 1 aqui. X mais 1. Vou voltar aqui, ó. Valei A, a minha letra. Então, a minha letra é A. E eu vou imprimir na tela a letra mais 1. Ele faz a conta primeiro. E aí, o resultado é o que ele vai imprimir na tela. Olha só o que aconteceu. Ele imprimiu na tela a letra B. Então, quando eu somei 1, ele foi para a próxima letra. Por que isso aconteceu? Porque no computador, os caracteres também são números. Um carácter, na verdade, ele consegue guardar números, como se fosse um inteiro. Para o computador, lembra que tudo é número para o computador. Só que para a gente, para ficar mais fácil de a gente entender, os humanos visualizarem, a gente usa letras. Então, o computador tem que converter de letra para número. Por isso que, quando a gente soma 1, a gente, na verdade, está em letra, está sendo guardado um número. E esse número representa o A. Na verdade, o A, que representa o número. Eu estou somando 1 a esse valor. E na hora que ele imprime na tela, como eu estou imprimindo como char, como letra, ele vai olhar, hum, esse vale tanto. Qual que é a letra que representa esse número inteiro? Aí, ele imprime na tela. Se eu somar 2, vai aparecer o C. Está aqui a letra C. Mas, e se eu subtrair 1, o que será que aparece? Vamos ver o que vem antes do A. Antes do A, vem esse acento aqui, a crase. Então, é isso que vem antes do A. Então, na verdade, todos os símbolos do teclado, todas as letras, eu vou conseguir representar. E elas têm números, que é o que realmente o computador trabalha. Trabalha com esses números aí. Como que eu sei qual é o número que vale A, por exemplo? É fácil. Aqui, eu tenho essa letra A. Em vez de imprimir como caractere, eu posso imprimir como inteiro. E assim, a gente vai descobrir quanto que vale a letra A no valor inteiro. O A vale 97. Então, antes dele, tem muitos outros símbolos no teclado. Por isso que se eu somar 1, que é o B, vai me dar 98. 98 é o B. Mas, esse é o A minúsculo. O A maiúsculo é outro símbolo. Então, ele tem outro valor. O A, rodando aqui, o A maiúsculo, tem o valor 65. Como que eu vejo? Tem alguma tabela em que eu consigo descobrir quais são esses valores? Tem. Você procura no Google tabela ASCII, escrito dessa forma aqui, que você vai ver esses valores. Eu vou abrir aqui o navegador. Eu abri aqui. Procurei no Google tabela ASCII. A gente pode procurar a imagem. Se você já quiser ver a tabela. Tentar abrir só a imagem para ficar melhor de vocês visualizarem. Está aqui. Então, essa daqui é a tabela ASCII. Tem a numeração em decimal, que é o que nós humanos utilizamos. Tem hexadecimal, em octagonal. E aqui tem qual é o carácter do teclado que ele vai mostrar. Então, por exemplo, tem o tabela, tem a barra de espaço. Vamos no 67. O 67 aqui na terceira coluna, o valor 67 equivale a... Opa, 65. 65 equivale ao A maiúsculo, que foi o que a gente viu. Aqui do lado tem o 97, que é o equivalente ao A minúsculo. E tem os valores de todos. Lembra que a gente subtraiu 1 e achou aqui esse acento, que era o 96? Está aqui. Então, essa é a tabela. Para quem tiver curiosidade, a gente consegue trabalhar assim. Da mesma forma que, se eu quiser escrever aqui 65 e imprimir como se fosse um carácter, porcentagem C, eu também consigo. Opa, esse tabelasque aqui não é para estar aqui. E ele imprime o carácter do número 65. Vamos para o próximo. Pesquise como imprimir um float com somente duas casas depois da vírgula. Como será que eu faço isso? Um float, x, igual a 2,5. Se eu imprimir só a porcentagem f e passo x. Então, aqui, eu só vou imprimir o valor. E qual valor vai ser x? 2,5. Vamos lá. Ele me mostrou seis casas depois da vírgula. Então, 2,5 e muitos zeros. Se eu quiser formatar na hora de imprimir na tela, isso não muda o valor da variável. Só muda o que é impresso na tela. Eu posso formatar. Por isso que o print chama printf. Esse f é de formatado. Como que eu faço? É bem simples. No meio desse porcentagem f, eu posso digitar um ponto aqui. Esse ponto equivale a esse ponto aqui do número. Por exemplo, eu posso, depois desse ponto, colocar dois. Então, só vão ser mostradas duas casas depois do ponto. Antes do ponto, também posso colocar um número. Por exemplo, cinco. Então, ele vai tentar mostrar cinco casas antes e duas casas depois. Então, se eu rodar... Claro que esse número não tem tantas casas. Então, ele não mostrou. Mas, depois da vírgula, ele mostrou só duas casas. É assim que a gente faz. Se eu escrever 0,5... Deixa eu ver se ele consegue. Ele coloca um zero aqui antes. Senão, ele só colocaria o espaço. Ou eu não preciso escrever nada. Eu só coloco 0,2, que é o que geralmente as pessoas fazem. Então, eu só vou formatar o que vai vir depois do ponto. São duas casas. Então, aqui, 2,5. Geralmente, é assim que vocês vão usar quando quiser formatar. Então, porcentagem 0,2f. Tem muitas formas de formatar. Quem tiver curiosidade, pesquise na internet. Exercício 3. Imprima um número inteiro elevado ao quadrado. Vamos lá. Inteiro x. Pode valer qualquer coisa. Eu vou imprimir na tela. Um valor inteiro também. x. Nesse caso aqui, eu não estou imprimindo o valor ao quadrado. Eu vou imprimir 4, porque x vale 4. Como que eu faço agora para imprimir o valor dessa variável ao quadrado? Fácil. 4 vezes 4, 16. Eu coloco 16 aqui e imprimo. Está certo, não é? Não, não está certo. Eu quero o quadrado dessa variável. Então, aqui eu teria que imprimir o quadrado de x, 16 vezes 16. Vou voltar aqui para... Vou deixar 3, só. Como que eu faço para calcular o quadrado? Bom, x vezes x. Assim, eu consigo calcular o quadrado. Então, nesse caso aqui, vai dar 9. Então, imprimir aqui na tela 9. Funcionou. Eu poderia ter criado uma outra variável. Por exemplo, y. Y vale x vezes x. E aqui, na hora de imprimir, eu imprimo y. Daria na mesma? Imprimiu 9. Tem várias formas de fazer. Ou, se você quisesse, também poderia mudar o valor de x. Por exemplo, x vai ser igual a x vezes x. Então, nesse caso, o que o computador faz? O computador sempre resolve o que está à direita, pega a resposta final e guarda na variável. Então, o computador ia fazer 3 vezes 3, 9, e guarda o 9 em x. Aí, eu venho aqui e imprimo x. E aí, ele me mostra o 9. Então, são várias formas de fazer esse exercício. Próximo. Pesquise como imprimir várias variáveis usando apenas um printf. Bom, eu poderia ter várias variáveis desse jeito. Vamos de novo, fazer x vezes x. Beleza. x vale 3, y vale 9. Aí, aqui, eu vou imprimir o x. Vou pular uma linha. E aí, eu posso fazer o quê? Eu posso escrever outro printf aqui para imprimir o y. Então, aqui, eu tenho duas variáveis. E aqui, eu estou imprimindo duas vezes. Eu estou imprimindo o x, estou pulando uma linha, e imprimindo o y. Então, se eu rodar, vai aparecer o 3 e o 9 aqui. Legal. Ou eu poderia só dar um espaço aqui. Então, aqui, eu imprimo x, espaço, e aí, eu imprimo y. Vai ficar tudo na mesma linha. Então, aqui, 3 e 9. Eu só estou colocando muitas opções para vocês aqui, para vocês também ir aprendendo. Eu posso também imprimir de novo o x, se eu quiser. Eu imprimo qualquer coisa. Então, aqui, eu imprimi x, espaço, estou imprimindo de novo o x. 3 e 3. Poderia primeiro imprimir o y, depois o x. Então, ficou 9 e 3. Posso criar quantas variáveis eu quiser, posso imprimir quantas vezes eu quiser na tela. Legal. Mas, agora, o exercício é como eu imprimo o valor de várias variáveis na tela, usando só um printf. Desse jeito. Aqui, eu vou imprimir um valor. Dei espaço, vou imprimir outro valor. Pronto. Aí, eu coloco vírgula. Esse parâmetro aqui vai ser o primeiro. Aí, eu coloco vírgula de novo. Esse segundo aqui vai ser o segundo que ele vai imprimir na tela. Então, dessa forma, com um printf só, eu consigo imprimir dois valores. Aqui vai estar o y e aqui vai estar o x. Por que aqui vai estar o y? Porque o y eu coloquei primeiro, depois eu coloquei o x. Então, eu consegui, com um printf, imprimir os dois. 9 e 3. E se eu inverter? x aqui, y aqui. Então, aqui ia aparecer o x, que é o primeiro, e aqui o y, que é o segundo. Então, ficou 3 e 9. Então, dessa forma, eu consigo imprimir. E se eu não desse espaço, o que ia acontecer? Ia imprimir os dois números, x e y, sem ter espaço entre eles. Então, se eu rodar aqui, o 3 e o 9. Só que é lógico que, para a gente, aqui parece que é 39. Então, aí fica meio ruim imprimir desse jeito. Então, o que você pode fazer é ou dar um espaço, ou colocar um contra barra n no meio. E aí, aparece um em cada linha. Que é um número, pula a linha, outro número. Então, se a gente rodar, vai aparecer um número em cada linha. Muito bem. Vamos para o 5. Pesquise como calcular o resto de uma divisão de inteiros. Vamos lá. Como calcula o resto de uma divisão? A gente sabe que tem as operações básicas. É mais, menos, vezes e dividir. São esses os quatro operadores. Além desses quatro operadores, a gente tem mais esse aqui. Esse porcentagem. Esse porcentagem, o que ele faz? Ele faz uma divisão igual a essa barra aqui. Só que a resposta dele não vai ser a resposta da divisão. Vai ser o resto. Então, ele faz a divisão entre dois números e te dá como resposta o resto. Só pode ser com inteiros, porque com o número real não vai ter resto. Vai ter as casas decimais. Então, por exemplo, se eu fizer 4 dividido por 2, quanto que dá? Dá 2, mas se em vez de divisão eu colocar o resto da divisão, então vai ficar 4 resto da divisão por 2. Ou se não, 4 dividido por 2 e qual é o resto? O resto é 0, porque não tem resto. Daqui a divisão vai dar exata. Mas e se eu fizer 3 dividido por 2? Qual vai ser o resto? O resto é 1. Então, assim que a gente calcula o resto de uma divisão em um programa. Geralmente, a gente não vai precisar usar esse operador, mas ele é útil para algumas coisas. Em alguns exercícios, vocês vão ter que usar o resto da divisão. Bom, então é dessa forma que se calcula o resto. Então, vamos fazer aqui um exemplo. Printf. Vou imprimir um inteiro. E vou escrever assim. 2 dividido por 3. Aí, eu vou pular uma linha e vou escrever resultado, 2 pontos, porcentagem D. Aí, eu vou pular mais uma linha e vou escrever resto, 2 pontos, porcentagem D. Então, o que eu fiz aqui? Na primeira linha vai aparecer 3 dividido por 2. Aí, vai pular. Aí, vai aparecer resultado e vai aparecer um valor aqui. Aí, eu vou pular de novo uma linha. Aí, vai aparecer resto e vai aparecer um valor. Então, vamos colocar aqui. Aqui, eu vou ir para a linha de baixo, porque já está muita coisa em uma linha só. Quando eu vou para a linha de baixo, mas ainda não terminei o comando, então, ainda está contando como se fosse a mesma linha, vamos dizer assim. Eu ainda vou ter que colocar um ponto e vírgula aqui no final. Eu dou um tab. Eu dou um tab só para indicar visualmente que, olha, eu ainda não terminei de escrever a linha 4. Ainda estou escrevendo o mesmo comando. Então, eu vou imprimir o quê aqui? Vou imprimir 3 dividido por 2, que é o que eu quero que fique aqui, no resultado. E agora, no segundo, aqui, no resto, eu vou escrever 3 restos da divisão por 2. Opa! Pronto! 3 restos da divisão por 2. Então, agora eu posso rodar. Então, está aqui, resultado 1, resto 1. Bom, não ficou muito legal aqui, porque deu a mesma coisa? Então, vamos aumentar para 7. 7 dividido por 2, para conseguir ver. Opa! Faltou aqui também mudar para 7. Pronto! Beleza! Agora sim, 7 dividido por 2 é 3, né? Porque aí dá 6 e o resto é 1. Então, funcionou. Aqui ficou tudo meio amontoado, ficou até feio, né? Melhor seria se tivesse colocado vários printf, assim, ó. Printf, um para cada um, para ficar mais bonitinho, mais organizado, né? 7 dividido por 2, tal. E aqui o último printf, com, assim. É, ficaria mais organizadinho do que deixar tudo numa linha só. Tentem sempre deixar o mais organizado possível o código de vocês, viu? Para facilitar a minha vida. E a vida de qualquer um que for ler o código. Então, ó, aconteceu a mesma coisa, né? Não mudou nada. Eu só, em vez de usar um printf, usei 3. 1 por linha, para ficar mais organizadinho. Último exercício, exercício 6. Esse exercício é mais difícil e tem aluno que não entende nem o que foi pedido. Vamos com calma, vamos por partes. Ele pediu para eu criar duas variáveis, a e b. Então, ente a, ente b. Se eu quiser, eu também posso declarar na mesma linha, dessa forma, ó. Ente a, vírgula b. Tanto a variável a quanto a variável b vão ser inteiras. Variáveis inteiras. Mas eu vou declarar em duas linhas aqui. Beleza. Ah, uma coisa muito importante para falar para vocês é o seguinte. Que nem tem a ver com esse exercício. Lembrei agora. Eu criei aqui uma variável a. O que acontece se eu imprimir o valor dela? O que será que vai acontecer, ó? Aqui tem um... Eu não falei qual vai ser o valor inicial, mas ela existe, a variável. Eu posso criar dessa forma ou criar dessa forma. Desse jeito, eu já escolho qual vai ser o valor inicial. Desse jeito, eu não escolho qual vai ser o valor inicial. E a gente vai ver mais para frente que tem vezes que a gente vai escolher, tem vezes que a gente não vai escolher. Mas, se a variável existe, eu posso usá-la. Sim, posso usá-la normalmente. Posso imprimi-la na tela. Qual será o valor impresso na tela? Pausem aí e chutem. Quem chutou que o valor vai ser zero, errou. O valor dela vai ser aleatório. Mas, quem chutou zero não errou tanto assim. Por quê? Porque dentro desse valor aleatório, pode ser que caia zero, né? Na verdade, a maior chance é que caia zero. Mas, nem sempre vai ser zero. Como eu disse, vai ser um valor aleatório. Por isso, que a gente sempre tem que tomar cuidado. Por exemplo, não é muito bom a gente criar uma variável e não dar um valor inicial para ela. Porque pode ser que a gente esqueça disso e já queira usar. E aí, vai ter um valor aleatório lá. Como a maior chance é de ser zero, a gente vai achar que o nosso programa está funcionando, né? Porque a gente vai achar que escrevendo assim, A vale zero. Mas, não é verdade. E isso é errado. Então, se eu imprimir aqui na tela, apareceu zero. Legal. Tive sorte. Mas, nem sempre é zero. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês algum valor caindo sem ser zero aqui. Deixa eu ver. Ó, consegui. Criei a variável A, B e C. Imprimi na tela o valor. Só que, ó, B vale 1. Não vale zero. Então, o valor pode ser qualquer um. Bom, agora vamos ao exercício. O que o exercício pedia? Pedia para você declarar a variável com valores diferentes. A e B. Eu vou... Vou deixar, como é tão curtinho, vou deixar tudo na mesma linha aqui, ó. A e B. Se eu rodar, vamos lá. 1 e 2. Legal. 1 e 2. Criei aqui as variáveis com os valores diferentes e imprimi na tela. Só que, o que eu tinha que fazer? Depois de declarar as variáveis com valores diferentes, eu tinha que inverter os valores de A e de B. Então, se A vale 1 e B vale 2, eu tenho que inverter. Agora, A tem que valer 2 e B tem que valer 1. Aí, muito aluno vai pensar. Então, eu sei o que fazer. A é igual a 2, B é igual a 1. É, mas não é isso exatamente que foi pedido. Vocês têm que sempre pensar no que exatamente está sendo pedido. Porque, se vocês interpretarem o exercício de forma errada, o seu exercício vai estar errado. Tem que ser exatamente. Então, eu quero que você guarde não o valor 1 ou o valor 2 em A. Eu quero que você guarde o valor de A, o valor que está em A, em B. E o valor que está em B, em A. Ou seja, eu quero que vocês invertam os valores que estão em A e em B. Mais ou menos dessa forma aqui. Essa seria a ideia. Mas não é assim que faz. Quem não fez, tente fazer aí. Pausa o vídeo. Como que eu vou fazer para inverter os valores de A, que está em A, passar para B, e que está em B, passar para A? Se eu fizer isso daqui, A igual a B, B igual a A, eu vou rodar esse programa. Ficou 2 e 2. Não deu certo. Vamos descobrir qual é o erro. Sempre quando tiver um erro, e esse tipo de erro, o programa nunca vai te falar, porque esse erro não é da sintaxe. Por exemplo, não é que eu esqueci uma letra aqui, esse T. Esse erro é um erro de lógica. Isso, o programa nunca vai te falar que tem um erro de lógica. Você que vai ter que procurar. Como que você procura um erro? Você tem que fingir que é o computador. Você tem que rodar o programa você mesmo, como se fosse computador linha por linha. Então, por exemplo, aqui A vale 1. Aqui B vale 2. Aqui, o computador começa a fazer a parte direita do igual. Quanto que vale B? B vale 2. Então, eu vou guardar o valor 2 na variável A. Espera aí. Acabei de guardar o valor 2 na variável A. Quanto que vale B mesmo? 2. Pronto. Agora, A e B valem 2. Essa linha aqui de baixo não faz nada, porque A e B valem 2. Mas vamos continuar. Quanto que vale A? 2. Afinal de contas, eu acabei de mudar o valor aqui. A vale 2. Ah, legal. Vamos pegar esse 2 e guardar em B. Ele vai imprimir na tela 2 e 2. Foi o que aconteceu aqui. Então, eu não consigo inverter os valores dessa forma. Vocês têm que ser criativos aí para conseguir inverter esses valores. Ah, vai ter gente que vai falar assim. Não, então, vamos fazer o contrário aqui. B é igual a A e A é igual a B. Gente, vai dar problema do mesmo jeito. Quanto vale A? 1. Então, vamos guardar o valor 1 em B. Opa! Agora, o B vale 1 e o A também vale 1. Então, essa linha aqui não serve para nada. E ele vai imprimir 1 e 1. 1 e 1. Tem gente que faz umas contas aqui. Tem como, com conta, resolver isso daí? Tem. Tem como resolver com conta. Mas eu vou deixar para vocês quebrarem a cabeça. Mas tem um outro jeito também, sem fazer contas, que é criando uma terceira variável. A variável C. Essa variável C vai ajudar a gente a trocar os valores. Por quê? Porque percebe que assim que é feito, que é rodada essa linha aqui, eu peguei o que estava em A, que é 1, e guardei em B. Só que, espera aí, eu perdi o que eu tinha em B. Já era aquele valor 2. Eu não posso perder esse valor que está em B. Então, antes de fazer isso daqui, eu vou fazer C igual a B. Então, agora, esse valor 2 que eu tinha vai estar guardado em C. Agora, eu posso fazer A, que vale 1. Agora, eu pego esse 1 e guardo em B. Legal? Agora, A vale 1 e B vale 1. Igual a gente tinha antes. Só que agora, eu não perdi o valor antigo de B. Eu guardei em C. Então, agora, o valor antigo de B, eu vou passar para o A. Então, aqui, A igual a C. Dessa forma, eu consegui inverter os valores. Se eu rodar, agora ficou 2 e 1. Então, eu inverti o que estava em A e o que estava em B. Eu posso fazer dessa forma aqui. Então, esses foram os exercícios dessa aula. Treine. Tem muitos exercícios no Moodle. E aí, na próxima aula, a gente começa a aprender coisa nova. Até mais.